Salve, salve meu povo! Lucas Queiroz mais uma vez na área. Vamos fazer mais um videozinho do Cartola. É isso mesmo? Vamos dar os resultados da 19ª rodada e fazer a escalação do nosso time para a 20ª rodada com o desafio de hoje do... Eric Rosanelli. Desafio teta pra você. Usar jogadores da segunda metade da tabela do campeonato sendo apenas um de cada time. Os dois restantes ficam livres a seu critério. Desafio aceito, hein, Eric? Vamos fazer lá então. A gente fez na última rodada 57,96 pontos e ganhamos mais quatro cartoletas e 67. A gente fez o desafio de escalar só jogadores do Atlético Mineiro e do Flamengo, do Atlético Mineiro do meio pra frente e do Flamengo da zaga pra trás. Zaga, goleiro e técnico. E a gente até que não foi mal não. Tivemos um bom resultado aí, hein? Melhor que muita gente. Agora a gente vai, então, reescalar nosso time. Olha que a galera foi tudo bem, ó. Não teve nenhum negativo aqui na nossa... Só perdemos dinheiro com o Chiquinho e com o Rafael Carioca, Fred e Lucas Prato. Mas todos ficaram positivos, ninguém ficou negativo. Isso ajudou na nossa pontuação. Então vamos lá, deixa eu virar de frente pro computador aqui. Oxi, é nóis que heróis. Vamos baixar um pouquinho aqui. Dá uma ajeitadinha no foco aqui. Foco, foca. Foco, aí. Então vamos lá. Vamos fazer o desafio, então. Pegar jogadores da metade da tabela pra baixo. Então vamos primeiro pegar a tabela do Brasileirão aqui, né? É... Dá a metade pra baixo. Então é Chapecoense, Esporte Recife, Internacional, Vitória, Coritiba, Figueirense, Botafogo, Cruzeiro, Santa Cruz e América Mineira. Só esses jogadores que a gente pode comprar. O Eric falou aqui que eu tenho dois... É... Dois restantes, Fica livre a seu critério. Mas eu não. Vou ser o desafio até o fim. Vou escolher todos os jogadores da parte de baixo da tabela. Beleza, Eric? Vou deixar esse desafio cabuloso, mano. Então vamos lá. Vamos começar com o goleiro. Vamos com o goleiro da Chapecoense, Danilo. Contra o Inter. O Inter tá numa draga também violenta, hein? É... Vamos ver aqui então o que mais que a gente vai comprar. Vamos começar com a zaga. Vamos começar com a zaga, então. Jeromel Gunn. O Gunn tá na parte de baixo da tabela? Cadê? Tabela Brasileira? Não, é o décimo. Esporte, Internacional, Coritiba, beleza. O Coritiba vai jogar fora? O Coritiba vai jogar em casa. Vou pegar a zaga do Coxa, cara. Cadê os caras do Coxa? Estão lá embaixo, velho. Nery, Barreiro e... Cadê o Lucas Claro? O Lucas Claro joga na zaga do Coritiba, velho. É, que beleza. Só tem um zagueiro do Coritiba. Então eu vou escolher o zagueiro de outro time. Vou escolher o Ramon, zagueiro do Vitória. Ramon e Mery Barreiro. Vamos dos lateras. Vamos de Dêner Assumpção na lateral. E meu outro lateral, pô, a Chape, eu acho que vai render bem aqui pra gente, hein? E vou escolher o Samuel Xavier do Esporte. O Esporte tá em décimo segundo, então tá tudo certo. Eu até ia pegar uns caras do América, mas o América vai jogar fora de casa? Aí complica, né? Pode ser que não faça ponto nenhum, né? Vou comprar o Arrascaeta, cara. O Arrascaeta é bom. Mesmo que ele vai jogar fora de casa, eu vou comprar o Arrascaeta. Então eu vou tirar esse cara do Coritiba aqui. Vou pôr o zagueiro da Chapecoense também. Acho que a Chapecoense vai se dar bem. Diego aqui, ó. Chapinha. Camilo é bom, cara. Vou comprar o Camilo também no meio-campo. Camilo é bom. O outro é o Gabriel Xavier. Vou comprar o Gabriel Xavier. Esse cara é bom também. Agora de ataque. Quem que a gente vai escolher no ataque, cara? Cadê os caras do Vitória? Chiesa? Chiesa e Marinho. Tão apostando no Vitória, cara. E esse cara de São Paulo. São Paulo? Não, São Paulo tá em nono. Rogério. Vamos de Rogério. Então vai ser Chiesa, Marinho e o Rogério. O Rogério também vem bem, cara. Pô, até que foi um time bacana aqui, ó. Pra eu estar debaixo da tabela. Vamos escolher o técnico do... Vamos ser coerente. Vamos de Caio Júnior, que é o técnico da Chapecoense. Que a gente foi que mais pegou três jogadores da Chapecoense. Ficou bacana, hein, Eric? Acho que esse seu desafio foi aceito. E o nosso time ainda vai acabar se dando bem nessa rodada. Vamos dar uma passadinha, então. Time formado. A gente pegou, então, Danilo no gol. Daniel Assunção, Samuel Xavier, Tiago Ramon, Arrascaeta, Camilo, Gabriel Xavier, Chiesa, Marinho, Rogério e Caio Júnior. A bateria da câmera tá acabando, então a gente vai correr pra mostrar a nossa... Vamos confirmar a escalação aqui. Ainda sobrou 19 cartoletas. Agora a gente vai pra Liga Brasil Kickers. na Liga Brasil Kickers. Vamos ver o que aconteceu nessa rodada. Agora já temos 1.417 participantes na Liga. O maior pontuador da rodada foi o time do Kings of Racing FC. Fez 78,96. Pra ver como essa rodada não foi tão puxada aí. A galera não foi muito bem e a gente fez 50. Só escolhendo dois times. A gente mitou nessa rodada, mano. O cara botou o galo todo, velho. E ainda colocou o atacante do São Paulo que era aquele cara que meteu dois gols, cara. E o Dudu do Palmeiras também foi bem. Esse aí foi bem, hein. Escolheu bem na rodada. Deve ser atleticano, não. Kings, então, você foi o maior pontuador desta rodada. O mais rico de sempre. Toda vez é sempre o mesmo cara. É o Almada Sport Club. Já até decorei. Almada Sport Club. E o Lanterninha da rodada foi o melhor do melhor do mundo. Que dessa vez foi o pior do pior do mundo. Esse WhatsApp aqui não para de tocar, velho. Nem é WhatsApp, é Instagrammer. Menos 5,28. Ele apostou nos caras do Ponte, Ponte, Santos. Puta, ele só escolheu errado, hein. Goleiro menos 5, menos 1, menos 1,80. Balbuena, Rafael Veiga, Everton, Bruno Ramírez, Hudson, Romero, Michel. Ó, o cara do América Mineiro. O mais improvável foi o que deu mais ponto para ele. 3,20. Paulo Torre. Foi mal, hein, parceiro? O melhor do melhor do mundo foi o pior do pior da rodada. É uma pena, mas na próxima você se recupera, hein. Então vamos lá. Os 10 primeiros que eu vou de praxe mostrar. A gente subiu algumas posições, agora estamos com 900 pontos. Mesmo nas primeiras rodadas do campeonato a gente nem ter escalado o time. O primeiro colocado é o SP City, o do Fago Alves. O segundo é o Mordecai, o Neto Bravo. O terceiro é o Mafia Azul Esporte. O quarto é o Jonathan S. São Paulo Futebol Clube do Jonathan. O quinto é o Estrelato Team do Luciano Albuquerque. Glorioso Glório FC do Stanley Guerra ao sexto. A perna de pau subiu para a sétima colocação. Tetinha e o United desapareceu aí, não estava em nenhuma das colocações nas rodadas passadas. Do Christian subiu para o oitavo. O Ribs Atlético Clube caiu para nono. Do Gabriel Ribeiro, o RS Dinheiro Dream Team subiu para décimo do... Não, manteve-se em décimo do Samuel RR. E o Monstro CRF do Rodrigo Ribeiro caiu para décimo primeiro colocado. Rock Gold, Big Preto, esses caras que estavam lá em cima. O Mercadinho do Tuca, o Mercadinho do Tuca, compra no Mercadinho do Tuca que é bom. O Mercadinho do Tuca caiu lá para décimo sexto. Dor Hicagalo, Dor Hicagalo FC. É, os dez primeiros aí, eu acho que só quem apareceu novo aqui... Salve, galera! A bateria da câmera tinha acabado, mas já botamos uma carga aí e voltamos para o finalzinho do vídeo. Já estava no final, estava falando que o único que apareceu aí, o Tetinha United FC é um dos novos aí entre os dez os dez colocados e o Dream Team se eu não me lembro também é novo entre os dez colocados. Ah não, ele já era o décimo, só o Tetinha mesmo que é o mais novo entre os dez colocados. Beleza, galera? É isso aí, mil quatrocentos e dezessete participantes. Se você gostou desse vídeo, se inscreva na nossa liga, nossa liga vai estar aqui na descrição do vídeo e também você pode me seguir nas minhas redes sociais no Instagram e no Snapchat. É isso aí, galera! Obrigado por ter assistido mais um vídeo do Brasil Kickers. Até a próxima rodada do Cartola. Lucas Queiroz. Fui!